No sábado à noite, entre as ruas Dalberto Brown e Boleslaw Fidowski, um acidente foi registrado entre este Corsa Sedan e um Fiat Argo. Os danos foram de grande monta nos veículos. A passageira do Corsa recebeu atendimento do SAMU. Ela foi encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco com alguns ferimentos. No Argo, ninguém se fereu. A polícia militar auxiliou na ocorrência.